Eu estava muito enfermo, tristonho desesperado, dos médicos desenganado por terrível validez. Quando alguém me aconselhou que procurasse a João, pois a minha salvação seria por João Valdez. Da casa de Dom Inácio, entre aquela multidão, saí perfeitamente de são e sou feliz outra vez. Veio pra fazer o bem e por Deus foi enviado, o João de tantas curas que já tem realizado. Cidade de Abadiânia, onde grande multidão, com fé, amor, esperança, a sua cura alcança. Pelo poder de João Com as suas mãos divinas e a força espiritual, Pois João que Deus mandou, faz o bem vencer o mal. Quando os desesperançosos, enfermos desenganados, em meio a multidão, procuraram a João. Dali saíram curados. Com este bem-fazejo, com o espírito de tanta luz, Segue com amor e fé, o exemplo de Jesus, na casa de Dom Inácio. Com a sua alma pura, com teixeira de faria, levado pelos seus guias, realiza suas curas. Segue o teu caminho, João, tuas curas, teu destino, Porque Deus te confiou, esse poder tão divino, Os enfermos que curaço, te desejam tanta paz. Os milagres recebidos, serão sempre agradecidos, Porque já não sofrem mais. Os famos ficam bonitinhos, que sejendoes, Seja bem-c insights, em cima da Wildey, O tipo da Silva, com o abdão dos seus guias, Com a sua alma pura, com o abdão dos seus guias e coalizados, Ou seja bem-cântis. E já ouviu em pontos de cabeça de Executive Superior um Goal tenteazia. Obrigado.